Em tempos de estado de exceção, quando as pessoas não têm o direito ao devido processo legal e o julgador também se torna o acusador, é pertinente conhecermos quem foi o famoso Inquisitor do Terceiro Reich. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Adolfinho e seus seguidores assumiram o poder na Alemanha no final de janeiro de 1933, e o Führer, apesar de promessas de prosperidade e grandiosidade do país, logo instaurou o terror. Com o polêmico incêndio do Reichstag, o famoso parlamento alemão e a condenação de apenas um dos supostos envolvidos, o ditador alemão ficou insatisfeito. Logo após os nacionais socialistas assumirem o governo alemão, iniciou-se a transformação da justiça liberal e independente da República de Weimar em um instrumento de poder do Terceiro Reich. O início da perseguição aos juízes de origem judaica e aos funcionários do sistema judicial marcou o começo desse processo. Em 22 de abril de 1933, Hans Frank, advogado, foi nomeado como comissário do Reich para a submissão da justiça nos estados e para a reforma da ordem jurídica. Uma das suas primeiras medidas foi direcionada aos representantes do próprio sistema judicial, substituindo as associações existentes pela Aliança dos Juristas Nacional Socialistas Alemães. O objetivo principal do controle da justiça pelo regime do Führer era influenciar os juízes para que seguissem a ideologia do partido. Embora muitos juristas, em sua maioria provenientes de origem burguesas conservadoras, tenham se conformado com as políticas do governo, houve numerosas demissões, perseguições e proibições do exercício profissional por motivos políticos e raciais. A justiça, apesar de influenciada pelo regime, não tinha sido completamente controlada pelo Partido Nacional Socialista. Então, surge a grande necessidade de uma nova instituição que seguisse fielmente uma ideologia de morte. E assim, nasce o Tribunal do Povo, ou Volkjerstow, que ficaria encarregado de cuidar dos casos de oposição e infidelidade ao regime. Logo, qualquer um era julgado pelas autoridades estatais e logo considerado como inimigo do partido e do Führer, sendo condenado à morte em sua maioria. Esse tribunal, portanto, seria um importante pilar da ditadura que estava começando e que ceifou inúmeras vidas inocentes. No fundo, era mais uma forma de subverter a justiça e legitimar a narrativa do regime. Roland Faisler, o fanático juiz de Adolfinho, passou a ser o juiz mais temido do Terceiro Reich. Em 1942, passou a presidir o Tribunal do Povo e colocaria medo nos adversários do regime. A maioria dos réus julgados por Faisler eram considerados culpados, sendo condenados à morte por enforcamento. Em apenas duas horas, suas sentenças de morte eram executadas, após a aprovação dos vereditos. O famoso juiz do Führer tinha um grande domínio técnico das leis do Estado alemão e uma capacidade de verbalizar todo o ódio típico do partido. Muitos dos julgamentos eram filmados para serem usados como propaganda pelo regime e nessas filmagens podemos ver o comportamento histriônico e descontrolado com gritos e exaltações teatrais típicas de Faisler, no fundo, emulando o próprio chefe. Durante o reinado do Führer entre 1934 e 1945, um dos períodos mais sombrios do século XX, o temido Tribunal do Povo proferiu milhares de sentenças, condenando mais de 5 mil pessoas à pena de morte. Os inquisitores que faziam parte desse teatro de terror usavam toga vermelha e haviam várias decorações na sala de julgamento com as famosas faixas vermelhas e a cruz suástica, o maior símbolo do partido. Foram julgados por Faisler, dissidentes do regime e grandes críticos do Adolfinho, como os irmãos Hans e Sophie Scholl, que faziam parte do grupo clandestino Rosa Branca. Após presos e interrogados, os irmãos rapidamente foram julgados e executados em tempo recorde. Era o auge da guerra, em 1943, quando os alemães começaram a fracassar com a invasão da União Soviética. Nesse momento de fragilidade do então governo, Hans e Sophie Scholl, juntamente com outros amigos, distribuíram panfletos com frases críticas a Adolfinho em vários locais, inclusive na Universidade de Munique. Como o caso dos membros da Rosa Branca, repercutiu muito naquela época, o então inquisitor e seus ajudantes mais próximos se deslocaram até Munique, cidade onde o julgamento foi acompanhado pelo arsenal de propaganda do regime. Já ouviu falar em julgamento show ou julgamento espetáculo? Sabe aquela história de punir um para servir de exemplo a muitos? Onde foi que eu ouvi isso mesmo? Bom, talvez tenha sido numa República de Bananas perto daqui. Mas voltando ao caso. Em julho de 1944, nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, quando alguns militares alemães tentaram eliminar Adolfinho, Joseph Goebbels, escreveu em seu diário. Mesmo aqueles que não tiveram uma posição clara, devem ser condenados à morte. Com muitas pessoas envolvidas no atentado ao já decadente e cada vez mais paranoico ditador alemão, os julgamentos tiveram como resultado a condenação de 50 pessoas à pena de morte. Apesar de terem sido julgados por um tribunal militar especial, criado para punir os casos de traição contra o Estado, o modo desoperante de anular os direitos legais dos réus era o mesmo. Isso ilustra bem como um Estado criminoso e terrorista precisa extinguir quaisquer direitos individuais e subverter os padrões de justiça para criminalizar toda e qualquer tentativa de oposição. Importante dizer, tudo isso com o apoio da imprensa, dos intelectuais e dos políticos, que a essa altura ou eram cooptados pelo sistema ou tinham sido calados ou mortos. A pergunta que fica é, o quão distante nos encontramos dessa realidade hoje? O plano de atentado ficou conhecido como Operação Valkyria. Inclusive, há um ótimo filme que conta a história desse episódio. A ideia de eliminar Adolfinho e prender os membros mais poderosos do regime para assumir o controle do governo alemão e conseguir um armistício com os aliados. O famoso coronel Klaus von Stauffenberg foi o líder dessa conspiração e ele foi o homem que colocou uma bomba durante uma reunião no quartel-general da Wehrmacht, em Rastenberg, na Prússia Oriental, em 20 de julho de 1944. A bomba explodiu na sala de conferências ferindo várias pessoas, mas por um milagre, Adolfinho conseguiu sair vivo com apenas alguns ferimentos. A punição aos traidores foi a mais brutal possível e praticamente todos os envolvidos foram presos, torturados e executados, entre eles o próprio Stauffenberg. Apesar do triste fracasso do plano, que poderia ter evitado longos meses de guerra e a morte de inúmeros inocentes, essa corajosa empreitada ainda é considerada um dos eventos mais heróicos da resistência contra o nacionalsocialismo. Claro, durante o Terceiro Reich, esses conspiradores foram mostrados ao público como as piores pessoas do mundo, mas eles de fato tiveram discernimento para perceber a loucura que se tornou o país sob o comando do bigodinho. Pode-se então ver um padrão de completa injustiça e brutalidade nesses tribunais que serviam ao partido. Os processos legais eram tendenciosos, com os réus tendo poucas garantias e parcos direitos. Já as sentenças estavam todas prontas, eram incontestáveis e irrecorríveis. Os juízes e promotores atuavam apenas como instrumentos da máquina do partido e de sua propaganda, atuando para desacreditar e vilipendiar os dissidentes e demais inimigos políticos. Os cruéis interrogatórios eram violentos e a tortura era o padrão de se conseguir confissões. Incrível como tudo acontecia de forma rápida e eficiente. Infelizmente, os alemães perverteram a busca pela eficiência e pela qualidade usando o intelecto humano para matar e destruir. Todo o regime ditatorial cria uma estrutura hierárquica com os piores incentivos para que pessoas doentes, como Freisler, se tornem atores de crimes hediondos, com a quiescência do Estado. Para alcançar boas posições, poder e prestígio, os alemães precisavam estar em completa fidelidade com o partido, seguir a cartilha do Führer e estar dispostos a violar qualquer padrão de ética e moralidade em prol da ideologia. Portanto, fica claro como a atuação parcial, injusta e autoritária de juízes como Freisler são um reflexo da natureza repressiva, antiética, persecutória e brutal do sistema judicial estatal. O Estado, a ideologia e o ditador, no caso do bigodinho, tornam-se uma entidade única, que deve ser adorada por todos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em fevereiro de 1945, quando os aliados já estavam entrando em inúmeras cidades alemães, Kifreisler morreu devido a um bombardeiro das forças aliadas. Sabe-se que vários outros juízes que serviam ao Terceiro Reich não foram punidos por cometerem crimes e violarem os direitos humanos, e continuaram, em alguns casos, trabalhando em tribunais no período do pós-guerra. Da mesma forma que no comunismo, no nacionalsocialismo alemão, o poder e o papel do Estado e sua ideologia se infiltram em todos os campos da sociedade. O sistema judicial é só mais um deles. Portanto, como podemos ver no caso do Tribunal do Povo na Alemanha, o conceito e a percepção de justiça e moral passam a servir à causa da ideologia. O Estado e seus iluminados passam a assumir, inclusive, um papel transcendente, ocupando o lugar de Deus, da igreja, da escola e até da família. Quem não servia à causa nacionalsocialista e todos os seus dogmas era como um herege, que não merecia ser visto como um ser humano detentor de direitos. E isso tem acontecido também no regime democrático, que é endeusado e, logo, não pode ser contestado, já que só faz o bem ao povo. Veja aí a armadilha do politicamente correto. Portanto, para a elite perseguir seus críticos, os considerados inimigos do Estado, basta dizer que está protegendo a democracia. Lembrou de algo? Todos os regimes coletivistas, seja o comunismo, nacionalsocialismo ou a democracia moderna, passam a ter mais importância que o indivíduo, sua família e sua comunidade local. A solução para esse mal é o reconhecimento do direito natural humano e o entendimento que doutrinas coletivistas só levam a tiranias e a completa anulação do ser humano. O direito à vida, à propriedade e à sua liberdade não pode ser criado ou dado pelo Estado, mas apenas reconhecido e protegido pela lei. Qualquer coisa que fuja a essa realidade universal fatalmente levará à ruína da sociedade, não sem antes causar sofrimento e morte. O nacionalsocialismo e todo o seu controle sobre a vida dos alemães, no fim das contas, é apenas uma consequência última do estatismo. Entenda, o verdadeiro Estado eficiente é um inferno onde você não vai querer viver. Durante a República de Weimar, o governo foi expandindo seu escopo de atuação, seja na área econômica, seja na vida privada do indivíduo, inclusive dificultando cada vez mais a posse de armas. Tudo isso foi preparado. Havia uma democracia na Alemanha que evoluiu para um regime totalitário de partido único. À medida que os alemães deixavam de valorizar a liberdade individual e os direitos de propriedade, que sempre são uma barreira para o controle absoluto do Estado, foram gradualmente entregando o poder ao Leviatã. Quando o governo e seus aliados políticos conseguem aparelhar de vez o judiciário, então não há escapatória para a tirania absoluta. O judiciário, que era para ser isento da interferência externa, se torna apenas uma extensão da vontade política que contaminou todo o sistema. É questão de tempo para que as indicações de aliados ideológicos, para cargos de ministro da Justiça, ministro da Suprema Corte e juízes em posições importantes, consigam corromper tudo e concentrar cada vez mais poder no Estado. A lei não se torna produto de um sistema ético que a antecede, mas apenas fruto da vontade política. A tirania se torna a lei. Talvez isto seja o que aconteceu no Brasil durante o longo processo de aparelhamento, que hoje está escancarado e o que se vê é a degradação total de uma corte dita suprema. É óbvio que o presidente da República pode escolher a dedo quem será cada novo ministro da Suprema Corte. Então, ele escolherá aquele que será subserviente. Isso, por si só, já decreta a falta de imparcialidade da mais poderosa instância do judiciário, que não passa de um órgão político composto por políticos. Eleições livres não significam liberdade, apenas que uma massa de pessoas doutrinadas e manipuladas poderá escolher o carrasco que lhes controlará a vida. Esse carrasco, muitas vezes, deve favor aos juízes e o objetivo desse teatro é dar a ilusão de que você não é o palhaço da história. Enfim, o caso do Tribunal do Povo na Alemanha nos mostra que, à medida que o sistema democrático vai se degradando e as pessoas ignoram a importância fundamental do direito natural, é questão de tempo para que esse regime político se transforme numa ditadura. Tudo o que desejamos é que a coisa não descambe de vez em terras tupiniquins. Mas e se descambar? Então, prepare-se, meu caro. Fortaleça a si próprio, crie laços produtivos com sua comunidade. Viva e deixe viver. E para continuar nesse assunto, veja agora os vídeos como o incêndio do Reichstag beneficiou Hitler e como a propaganda convenceu os alemães de praticarem crimes em larga escala. Os links estão aqui na descrição. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Historiador Libertário, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia Conká. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado.